Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Verificação, senhor presidente. Vou pedir verificação. Bom, se morrer defensor de direito humano, já sabemos a cumplicidade de alguns aqui. É o fim do mundo. Não faz isso, deputado. Não faz isso comigo não, por favor. Ô Hildo, se o senhor quiser falar, eu dou o tempo que o senhor quiser. Dois minutos, três minutos, certo? Ô Chico, eu não posso... Sem programa de proteção a defensores dos direitos humanos, que nesse país que mata 62 mil pessoas por ano, essa Câmara, por iniciativa, que eu não entendo a razão, do deputado Hildo Rocha, o PMDB, o MDB assina essa proposição de urgência, pode ver aí, baleia roce. Está tudo regimental, é unânime, mas vem sempre alguém, parece que despreocupado com a vida de defensores de direitos humanos. Que fique bem registrado isso. Olha como, às vezes, a gente cria um ambiente letal para as pessoas humildes que não têm representação aqui. Eu tenho...